UNIVERSO SUFERENDENTE Holandam pede com licença e pergunta se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta qual o nome dela. E depois disso ele se apresenta pra ela. Ele pergunta pra onde ela vai. E ela diz pra ele que ela está indo para o trabalho. Ele fala que ele gostaria de pegar o número dela porque ele achou ela muito bonita. E conta pra ela que ele é novo na área. Ela diz que não e fala que está bem. E quando ele questiona ela fala que tem namorado. Holandam pergunta onde ele está e fala que ele não está aqui agora. E depois que ela fala que o namorado dela está ocupado ele pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela fala que não. Então ele fala pra ela não se preocupar com o namorado dela. E em seguida ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Não. E por final ele ainda tenta pegar o número dela. Mas como não deu certo ele deseja um ótimo dia pra ela. Mas agora ela vai se aproximando e fala que gostou muito do carro dele. Ele fala que pensou que ela já estava indo embora. Já ela diz pra ele que resolveu dar o número dela pra ele. Então ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Então não faz nem sentido ele pegar o número dela. E ela fala pra ele que ele não precisa fazer o tipo dela. E ele pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela diz pra ele que ele é um cara legal. Ele fala que tentou ser legal com ela no começo. Mas ela não deu nenhuma chance pra ele. Mas depois de algum tempo ali se fazendo de difícil. Ele fala pra ela entrar no carro. E já dentro do carro Landon pergunta por que no começo ela tratou ele com indiferença. Ela fala que não sabe bem. Mas talvez seja porque ela não gosta de ser abordada por um estranho. Ele fala que tudo bem. Mas lembra que ela também disse que ele não faz o tipo dela. E depois que ela fala que ele ainda pode ser. Ele fala que não entendeu. Ela fala que está querendo dizer da personalidade dele. Tô sabendo vai. Então em seguida ele pergunta o que ela acha dele. E ela fala que não acha ele feio. Puxa como eu adoro os homens feios. Já nesse momento ele fala pra ela que ela tá querendo ficar com ele por causa dos benefícios que ele pode trazer pra ela. E em seguida fala também que ela é uma interesseira e pede pra ela dar um fora do carro dele. Ela fala que ela tem o dinheiro dela. Já ele termina dizendo que é melhor ela ir pra casa pensar no que ela fez. O Nair tenta abordar essa garota, mas ela não dá nenhuma chance pra ele. Ele pergunta o nome dela, mas ela não responde. Então ele fala que está tentando conhecê-la, mas ela pergunta por quê. Ele pergunta como assim por quê e diz que só está tentando conhecê-la. E depois que ela dá um tchau pra ele, ele fala que tudo bem. Agora ela se aproxima, mas não fala nada. Então ele resolve sair do carro. Ela pergunta se o carro é dele, e depois que ele fala que sim, ela diz que o carro dele é legal. Ele pergunta se ela gostou do carro e pergunta também qual o nome dela, e em seguida se apresenta pra ela. Ele fala que ela é muito bonita. E depois ele pergunta por que ela estava com tanta pressa. Ela fala que estava com pressa porque estava indo encontrar alguém. Ele pede o telefone dela e pergunta se ela tem namorado. E não, ela não tem namorado, e sim, agora ela resolveu dar um número pra ele. E agora ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E depois que ela diz que sim, brincando, ele fala que pra entrar no carro dele também tem que estar pronta pra ir pra casa dele. E em seguida ele pergunta se ela quer se divertir. E ela começa a rir. E depois de pedir pra ela dar uma volta, ele fala que vai abrir a porta do carro pra ela. E depois de pedir pra ela, ele fala que vai abrir a porta do carro dele. Imagina que você é uma interesseira e está sentada no parque. Quando alguém aparece de repente dizendo que é o príncipe de Dubai. No mínimo você vai pensar que ele esqueceu de tomar o remedinho de hoje. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ele fala que ela é muito linda. E mesmo com vontade de sair correndo, ela agradece. Ele se apresenta pra ela e em seguida pergunta se ela tá ali sozinha. E ela diz pra ele que ela tá ali esperando a namorada dela. Ele pergunta se ela gosta de mulher. Mas ela acaba voltando atrás e fala que ela tá ali esperando uma amiga dela. E em seguida ele fala que ele tá procurando uma esposa e pergunta se ele pode pegar o número dela. E depois que ela fala pra ele que ela não está interessada, ele se afasta e finge que está fazendo uma ligação. Mas depois de algum tempo ali acontece uma coisa que faria qualquer interesseira pensar duas vezes. E nesse momento ele conta pra ela que pode ter acontecido mal entendido. E fala que ele realmente é o príncipe de Dubai. E quando ele conta que todos esses carros são dele, ela começa a ficar empolgada. Então ele pergunta se ela quer tirar foto com o carro dele. Ela fala que é claro que ama tirar foto. Só que de repente a suposta mulher do príncipe de Dubai aparece. E o casal começa a discutir. E depois que o príncipe vai embora, o empregado dele fala pra ela que realmente não ia dar certo. Porque o príncipe não pode casar com uma interesseira. O MUD aborda essa garota que estava se alongando pra se exercitar no parque. Ele pergunta se está tudo bem e pergunta também o que ela está fazendo por ali. E ela fala pra ele que ela resolveu dar um treino ao ar livre. Ele fala que ela não precisa treinar porque ela já é perfeita. Em seguida ela pergunta o que ele está fazendo por ali. E então ele fala pra ela que já tem muito tempo que ele treina boxe ali por perto. E depois de algum tempo conversando ali com ela, ele pede o número dela. E quando ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que o problema não é esse, mas ela diz que ela não conhece ele. Ele fala que estava tentando conhecê-la e diz pra ela que quando ele voltar com o carro dele, com certeza ela vai mudar de ideia. Já ela diz pra ele que provavelmente isso não vai acontecer. Ele pede pra ela esperar ali que ele já está voltando. E agora ele volta com o carro dele e fala pra ela que agora ela vai entender que ele está falando sério. E a princípio ela fica preocupada e pergunta o que ele tem na mochila. E de repente ele abre a mochila e fala pra ela que ali tem 100 mil dólares, o que representa mais de meio milhão de reais. Ele fala que o dinheiro é de verdade e que ela pode conferir. Então ele fala que ele pode comprar o que ela quiser. E que ele vai chegar de Porsche e ela vai entender como ele trata uma mulher. Então ela pergunta qual é o nome dele. E depois que ele fala que o nome dele é Muddy, ela fala que é um prazer conhecê-lo. E em seguida ele fala pra ela que realmente ela é uma mulher incrível. E agora quando ele chama ela pra dar uma volta no carro dele, bom, eu não preciso nem dizer o que aconteceu. O Nair vai se aproximando de mais uma garota, só que dessa vez, digamos que talvez ele tenha ido afoito demais. E ela já vai dizendo pra ele não encostar a mão nela. Ele fala que só está tentando conhecê-la. Mas ela diz pra ele que não está interessada e que tem namorado. Ele fala que ele pode tentar ser amigo dela. Mas ela deixa claro que não tem nenhum interesse em ser amiga dele. Mas agora ela vai se aproximando e pergunta se esse carro realmente é dele. Ele fala que ela mudou de ideia rápido e fala que sim, esse carro é dele. E depois que ela fala pra ele que realmente é muito bom, ele pergunta o que fez ela voltar assim tão rápido. Ela fala que gostou muito do carro dele e pergunta se ele gostaria de ir pra algum lugar com ela. Ele pergunta pra onde ela quer ir. E ela diz pra ele que pra qualquer lugar. Então ele fala pra ela que ela nem conhece ele. E já ela fala pra ele que sabe que o nome dele é Nair. Ele fala que esse realmente é o nome dele, mas ela não conhece ele. Ele pergunta se ela entende o que ele está dizendo. E fala que ela conhece qualquer estranho e já passa a confiar só por causa do carro. E fala que ele poderia ser um sequestrador. E quando ele pergunta o motivo pelo qual ela tratou ele daquela maneira no início, ela fala que realmente não sabe o porquê ela fez isso. Mas em seguida, Nair fala que achou ela muito bonita e que gostaria de saber como ela vai ficar dentro do carro dele. E depois de algum tempo conversando ali com ela, ele convida ela pra sair pra beber alguma coisa. Mas fala pra ela que antes de ir, ele quer tirar uma dúvida lá fora com ela. Então ele pede pra ela dar uma volta. E em seguida fala pra ela que agora ele não tem nenhuma dúvida. Ela tenta abrir a porta do carro, mas dá pra ver que ela não está conseguindo. Ela fala pra ele que está trancada. Então ele fala pra ela tentar de novo. Ele pergunta se ela sabe porque ele ama o fato da porta estar trancada. E quando ela pergunta porquê, ele fala porque ela é uma interesseira. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal. Porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.